Esse é o Capso, e nós vamos falar dos carros elétricos abandonados na China, que foi uma denúncia feita já um mês atrás pelo Serpentza, que junto com o Laô 86, forma uma dupla de motoqueiros que conhecem muito a China, eles têm um canal aqui no YouTube muito legal, e ele fez essa denúncia enorme dos carros elétricos abandonados. E eu quero trazer essa informação aqui, o vídeo deles fala tudo o que é necessário, mas eu quero trazer a informação aqui justamente para mostrar para vocês o problema que eu digo. O pessoal vê a China como uma grande economia que vai superar os Estados Unidos e coisa e tal? Eu não, eu vejo a China como uma bomba relógio, é como todo regime comunista. No final das contas, as decisões erradas a nível de governo vão se acumulando com o tempo, e uma hora a coisa desaba, como desabou a União Soviética. Eu não tenho dúvida nenhuma que em algum momento vai chegar, pode ser amanhã, pode ser daqui a 20 anos, pode ser daqui a 100 anos, mas uma hora vai chegar o colapso da China. Vamos entender esse assunto aqui e por que o problema do cálculo econômico é um problema real. Todo governo que interfere na economia acaba destruindo ela. Essa notícia foi sugerida por A Minha Carteira Treme Quando Lula Fala, Dudu Metal e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o presidente chinês, o Xi Jinping, falou que não que a China está buscando uma abertura da economia e quer arrumar um novo paradigma de desenvolvimento, usando a questão ambiental e os carros elétricos e coisa e tal. E você sabe, tem empresas chinesas vindo aqui para o Brasil para produzir carros elétricos e coisa e tal. Mas essa política toda chinesa de querer incentivar carros elétricos e coisa e tal esbarra num problema que é justamente o pessoal lá na China não tem tanto interesse assim por carros elétricos. Então, de um lado, o governo oferece enormes incentivos para essas empresas que basicamente ele banca a construção dos carros elétricos. Por outro lado, o cliente final não quer. É o caso clássico do problema do cálculo econômico. Olha só o que está acontecendo aqui. Tem pátios enormes aqui. Esse aqui é do canal do Serpentza. Ele é um cara da África do Sul, mas que foi morar na China. Morou muitos anos na China lá. É fluente em chinês. Foi para tudo quanto é lado. Depois ele teve que fugir de lá porque eles começaram a fazer vídeos, inclusive criticando o governo chinês. Os primeiros vídeos deles eram vídeos elogiosos à China. Eles gostavam da China. Mas criticavam algumas coisas. Alguns pontos do governo eles criticavam. E aí o governo chinês não admite isso. Começou a perseguir ele e o Laô 86. E eles acabaram tendo que fugir para os Estados Unidos. Enfim. Só que eles têm muitos amigos lá. Então os amigos ainda mandam informações e coisa e tal. E isso daqui é justamente um cemitério de carros novos. Da BID. A BID é a empresa que o Lula está trazendo para produzir carros aqui na Bahia. E o que eu falo para vocês. Essas empresas muito mais do que... Não são uma empresa de verdade. Não é como se ela realmente quisesse atender uma necessidade do consumidor. O que ela quer é justificar benefícios dos governos. É isso que eles buscam no final das contas. Então é isso que aconteceu aqui na China. A China tem um programa de incentivos muito forte para carros elétricos. Por quê? Porque a China quer aparecer como uma grande produtora de carros elétricos. E aí acaba gerando esse tipo de coisa. Produziram uma quantidade enorme de carros. E está tudo abandonado. Lá deixa tudo abandonado. Aí você fala assim. Poxa, mas não poderia vender? Não seria melhor vender para outros países isso daqui? Às vezes tem gente querendo comprar e coisa e tal. Não. Eles não podem. Por quê? Porque em tese esses carros já foram vendidos. A própria empresa compra dela mesma para poder ter o benefício do governo. Para conseguir operar com o benefício do governo. Então, na verdade, quando você pega essas grandes fabricantes chinesas, são fabricantes de benefícios do governo. Não são fabricantes de carros reais, não. Porque se elas fabricassem carros reais, elas teriam uma lógica inversa. Teriam que fabricar o carro, aquele que o consumidor quer comprar. Se o consumidor não quer comprar, vou fabricar outra coisa. Quando começa a ter esse tipo de coisa aqui, é justamente porque a empresa está vivendo mais de subsídio do governo do que do consumidor final, no final das contas. E isso nos deixa muito preocupados com a BID vindo aqui para o Brasil. Quais serão as condições que o governo Lula está oferecendo para essa empresa vir ali para a Bahia, para se instalar ali, né? Vocês lembram? A fábrica da Ford, ela abandonou ali na Bahia, justamente pelos custos absurdos de produção aqui no Brasil, eu não tenho dúvida, esses custos também serão altíssimos para a empresa chinesa. Qual será o nível de incentivo que eles estão dando para essa empresa se implementar aqui? Será? Que a gente não vai estar pagando para a empresa operar aqui no Brasil, né? Não duvido não. É o que acontece lá na China. É o que ele fala aqui. Ele explica aqui no vídeo. tem nessa matéria aqui da Record também, da R7, falando aqui das intermináveis estacionamentos de carros elétricos chineses, prontinho, zero quilômetro, novinho, sai da fábrica, emplaca, é importante emplacar, ele explica porque é isso que garante o benefício para a empresa, como se ele fosse vendido, e daí volta para o estacionamento aqui e é abandonado até apodrecer nesse lugar aqui, né? É lógico, a gente sabe que o carro elétrico, ele também não é uma coisa tão maravilhosa para o meio ambiente quanto querem vender. Ele tem a vantagem de não queimar combustível no próprio carro, mas para gerar energia elétrica, você ainda queima muito combustível lá na China. E o pior, o carro elétrico, ele tem uma série de peças que são de decomposição difícil. Se você pegar um fusquinho antigo, ele vira ferrugem e some totalmente em coisa de 10 anos. Esses carros elétricos, as baterias deles, tem material ali que é altamente tóxico, que é altamente prejudicial para o meio ambiente. Você não pode deixar um carro... Isso daqui é, além de tudo, um perigo ambiental, um dano ambiental grande isso daqui a deixar apodrecendo esses carros aqui, né? E é isso que acontece, esse que é o problema do cálculo econômico. Eu tenho um vídeo lá no canal Ancapsul Classic que eu descrevo de forma mais detalhada isso, mas é basicamente isso daí. Em tese o mercado funciona, por quê? Porque o empresário tem que atender as necessidades do consumidor. Quando o governo começa a se meter na economia, ele pode até ter uma boa intenção. Ele quer, não, precisamos de uma economia mais verde, então vamos direcionar a indústria nesse sentido, vamos dar benefícios aqui, coisa e tal. O problema é que esse tipo de coisa deixa de levar em consideração o que as pessoas efetivamente querem e rapidamente você começa a ter ineficiência econômica, você começa a alocar recurso onde ele não é necessário de fato. Isso invariavelmente está levando a faltar recurso onde ele é necessário realmente. Lá na China também todo mundo conhece aquelas enormes cidades fantasmas, cidades enormes, com vários prédios, com estacionamento, tudo pronto, e que não mora quase ninguém lá. Por que isso? Justamente porque também o governo chinês incentivava esse tipo de empresa de construção e coisa e tal, e agora você tem as empresas grandes de construção lá na China, quase todas elas quebradas. O governo socorreu as empresas, elas não quebraram, ele pode fazer isso com as empresas de carro elétrico também, socorrer elas, mas é o que eu falo, isso é inevitável. O Mises colocou isso no paper dele do problema do cálculo econômico lá em 1921, falando que a União Soviética iria colapsar em algum momento. Não é um efeito imediato, por quê? Porque o governo consegue se inspirar nos outros países, consegue seguir as tendências dos outros países para meio que acompanhar o desejo da população. Mas isso fatalmente vai se distanciando, vai se distanciando, isso vai envenenando a economia até que um momento a coisa colapsa. E foi exatamente o que aconteceu na União Soviética. E é o que vai acontecer com a China também, eu não tenho dúvida nenhuma. Por mais que a China tenha um mercado mais livre que o Brasil, o nível de interferência do governo chinês nas decisões econômicas lá na China é muito alto, com censura, com direcionamento das coisas. Fatalmente isso vai levar a um colapso em algum momento. É o que eu falo, aqui no Brasil também é questão de tempo. A gente vive num comunistão aqui no Brasil. O governo brasileiro acha que pode controlar tudo na economia, que o Lula chega a achar que é o governo que faz a economia crescer, que coisa mais idiota. Não, o governo atrapalha a economia. Mas é aquele negócio, o cara que está lá, ele quer se dar mais importância do que ele tem justamente para poder cobrar impostos, para poder roubar mais impostos da sociedade e desperdiçar esses recursos em projetos inúteis. É o caso clássico lá da China. Quanto tempo será que a China ainda dura? E eu não apostaria muita coisa não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Música